Juntei meu ano inteiro pra comprar minha placa de vídeo na Black Friday, que eu sei que o bagulho ferve. Só que esse ano aí socou a nossa cara, hein? Que delícia! Como que vai ficar essa Black Friday, cara? Eu separei aqui alguns fatos, alguns pontos, cara, que vai te dar um norte pra fazer você se posicionar nessa Black Friday, cara, e você não vai se arrepender. Fica, assista, são três pontos, se você não assiste, são três pontos, cara. Que vai fazer você entender essa Black Friday e eu vou colocar modelos aqui também. Alguns modelos que eu tenho certeza que você vai se dar bem nessa Black, beleza? Então, deixa eu te primeiro aqui falar de... tá rolando a Black também na GVG Mall, e eles estão com preços especiais. O link está aqui embaixo, mas eu vou soltar o Pre-Roll aí pra você entender um pouquinho do que é a GVG Mall. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clique em ativar chave do produto. Então, sem enrolação, vamos aos fatos. O primeiro fato é o mais óbvio, né? Esse aí, eu já até conversei pra vocês no vídeo lá do que eu fiz. Eu fiz um exatamente igual a esse, parecido com esse. Esse aqui tá mais rico de informação sobre a expectativa do 5700X3D para Black Friday. Esse aqui já é voltado para a placa de vídeo, e vou falar pra vocês também outros produtos, pra vocês esperarem, de um modo geral. Isso aqui a gente não pode ignorar, rapaziada. Principalmente para os produtos mais desejados por vocês, mais pedidos por vocês. Os produtos filé, os produtos conhecidos como Curva A, são produtos que são vendidos sozinhos. Independente do preço que esteja, ele vai ser vendido, né? Olha essa curva aqui, tá marcada aqui de um ano, e cara, não para de subir, bichão. Chegou a 5,78 agora, é recorde aqui nesse ano. E isso influencia muito nos nossos produtos, no modo geral, no varejo no geral. Nós tivemos um final de ano e um início de ano ali com o dólar abaixo dos R$5,00, R$4,80, R$4,90. E nós tivemos excelentes preços aqui com o 5700X3D, por exemplo, no vídeo dele. Ele saiu aqui no início do ano, mas com placas de vídeo 40, 60, coisas que a gente não vê mais hoje. Ah, galera, as lojas estão segurando para Black. Não, olha essa esticada no dólar, rapaziada. Isso influencia, o dólar flutua. Então, a 40, 60 que a gente tinha nesse período do meio do ano, junho, maio, aqui para o meado aqui de julho, agosto, já acabou, a gente já não viu mais. É só a gente ver aí, né? Você bater aí no meu Telegram, por exemplo, a 40, 60, que você vai ver o histórico de preço. A gente faz cobertura de todas as lives. A gente vai atrás dos menores preços. Hoje está muito comum aí, no máximo, R$1.899, R$1.799. Pô, a gente tinha R$1.500 no início do ano, né? Então, esse é o primeiro ponto mais óbvio que a gente não pode não olhar para eles, tá? Então, nessa Black, pessoal, de 2024, como todas as outras, né? Eu vivi algumas, vivi algumas bem pertinho, né? Com as lojas, com os fabricantes. Hoje já tem até o estreitamento até com fornecedores, né? Com distribuidores. E tem aquele, o produto Aging, né? Que eles chamam de Aging, que é um produto envelhecido, né? Que que é envelhecido, que o bichão tá velho, não. É aquele produto, cara, eu já tive loja, eu tinha isso. É o produto, é o nosso terror, cara. Donos de lojas, é o nosso terror. Eu não sou hoje dono de loja até, mas já fui. E aquele produto que você comprou, você fez um investimento, você trouxe, tá no teu estoque, tá parado, né? Ele já tá ficando velho no estoque, né? Quem tem loja aí, quem tem sistema, sabe? Até que eu já falei que é o produto Curva A. Curva A, B, C. Isso aí é de acordo com o giro do produto. Então, logo esses produtos que ficam no estoque ali, muito tempo, os Aging, né? Os envelhecidos, eles são os produtos de Curva C. Então, isso na mão de um lojista, cara, é dinheiro parado. Então, é mais jogo ele vender aquele produto ali abaixo do custo, né? Fazer dinheiro pra poder, sim, investir nos produtos que realmente tem qualidade. Ah, como que ele é maluco de ter comprado esse produto? Às vezes é teste, às vezes tem que comprar esse produto, enfim. Então, os produtos marca própria, né? Produtos de pouco giro, cadeira, vários tipos, modelos de cadeiras que não vingaram, vários tipos de monitores, por exemplo, os mais caros, o quad HD grandão, enfim, os modelos diferentes, a gente pode esperar boas ofertas deles assim também. E isso, Aging, para o lojista e para o distribuidor também. Ah, tem muitos modelos aqui, por exemplo, a gente tá falando de placa de vídeo, muitos modelos aqui de placa de vídeo, que eu tô aqui parado, são modelos de placa mãe, que a gente não gira. Aí entra o fabricante junto com o fornecedor, né? Numa parceria aí, eles combinam alguns, vamos chamar de investimentos para Black Friday, né? Eles têm lá os seus tratos, aí sim, aquele produto vai sair com uma certa ajuda do fabricante e chega pra gente com preços agressivos. E, cara, às vezes até a gente nem tá precisando do produto, mas a gente compra. Então, é um momento que a gente se beneficia bastante, cara. Entrando em mais um ponto aqui, meus queridos, onde eu falo pra vocês, cara, fiquem atentos. Como eu falei no início do vídeo, esse ano deu um tapa na cara de muita gente. Foi um ano horrendo de vendas, cara, muito fraco. E isso eu falo do varejo, não é informática, né? O varejo no geral, se você trabalha com vendas, com o que for, com qualquer tipo de venda, até mesmo os serviços e tudo mais, você vê que esse ano a gente teve um déficit. E agora vamos fazer uma recapitulada rápido. O dólar aumentou, deu uma complicada. Produtos aging aumentaram com poucas vendas, poucas saídas. Produto curvar, mas os produtos velhos, velhos de estoque, tá, pessoal? E esses aí deram uma boa guinada. Então, para pra pensar. Você acha que os lojistas... Veja se eles já não estão se movimentando. Dá uma boa olhada nas... Como eu tava falando de informática, nas grandes lojas de informática. Todo mundo já começou o sitezinho preto e tal, e já começaram a atorar. Ninguém... O que eu falo isso, cara, várias blacks, mas essa eu espero até muito mais. O quê? Esse final de outubro, já tô vendo preços agressivos em placa de vídeo, já vamos chegar lá. E a gente colocando até o final do ano, que até dezembro é muito bom pra comprar, né? O pós Black Friday, o refresh da Black Friday. A gente vai encontrar todos esses preços agressivos, né? Tem... Já tem... Os acordos já começam agora. Então, você já vai encontrar nas grandes lojas, já, os preços de Black Friday, já. Mas, então, no dia da Black Friday, que é a última sexta-feira, não lembro se é dia 30, não lembro o que vai cair nesse mês de novembro. A última sexta-feira de novembro é a real Black Friday. Não vai ter nada diferente? Lógico que vai. Vai ter o evento e é sempre o mais forte. Só que, talvez o produto que você esteja esperando, ele já finalizou até a gente chegar em novembro. Aí, até voltar a estoque, ele volta o outro ano. E, sei lá, como é que vai estar esse dólar? Ah, ele não vai ter mais oferta? Lógico que vai. Vai ter outras ofertas, isso vai. Mas a parada é... Cuidado pra você não esperar até o dia da Black. Enrolação de correio, tudo mais, né? Vai acontecer na Black, já começa a acontecer com o aumentar das vendas, mas no dia da Black é absurdo. Tudo bem que os prestadores de serviço, correios e transportadores, estão cada vez se encorpando mais, porque está ficando cada vez mais feio, né? Todo mundo comprando online, todo mundo aprendendo a comprar online, mas não adianta. Sempre tem um tráfegozinho absurdo que derrubam eles. Tá, Bruno, e os modelos de placa de vídeo que você acha que vai entrar nessa Black Friday? Cara, eu vou jogar um acho com 99% de certeza, que seriam os modelos... Falar de chip, tá? Eu vou até entrar com força em alguns modelos mesmo, tá? Mas chip RX 6600, essa já deu, né? Esse é um modelo que eu acho que a AMD vem forte, né? Pra colocar pra fora, principalmente o modelinho das Rock, aquelas Challengerzinha, falando em agressividade em preço, que vão ter outros modelos sim. Outra é a 7600 da AMD, é um modelo que precisa gerar mais. E uma que já deu, mas continua dando as caras, da NVIDIA, que vocês sabem qual é. É a 3060, modelinho de 12GB, onde o preço que está sendo praticado, cara, eu tenho feito live com a Terabyte, ela está 1499. Isso é preço de Black. Brunão, então, porra, até o final de novembro, cara, não vai baixar mais nada. Muito difícil, rapaziada. Muito difícil, a não ser que a Tera, por exemplo, falando de modelos, a 6600 que a gente vem vendo aí não está agradando muita gente. Muita gente está optando mais pela 3060 até por esse preço que a Tera tem feito aí, né? 1499. Mas, por exemplo, a 6600, vindo uma Challenger com um cenzão a menos, uau! Mas é o modelo que veio, que ela realmente é um pouquinho mais barata, que comparado às outras, já entrou no preço da Black junto com as outras. Então, o modelo influencia muito também em placa de vídeo, vocês sabem. Por exemplo, a 7600 vinha uma Challenger também, ou até aquela Triple Fun da Gigabyte, que o preço é bem maneiro e a galera investe porque ela é maneira, porque ela é grande, né? Então, pra mim, são esses três modelos que eu digo que eu falo, Bruno, não, pô, caraca, tá doido? Só placa de entrada, eu quero uma 4070. Claro que vai ter algumas condições legal, 4070 super, né? Já vi, já trabalhei, cara, é o que eu falo, pessoal, já está começando. Ninguém vai esperar até, principalmente, esses produtos que vendem. Pô, o cara está com filé na mão, por que ele vai esperar para fazer dinheiro lá na última sexta-feira? Lá na última sexta-feira vai ter filé? Vai ter alguns filézinhos, lógico, né? Tem que ter, mas vai ter muito produto. Eu acredito que na sexta-feira vai ser mais esses aging que eu te expliquei no início do vídeo. É monitor, é cadeira, é produto que está lá encalhar. Às vezes até mesmo headset de grandes marcas, Corsair, Logitech, grandes gabinetes, caro pra caramba, que sai mais barato. E a galera vai dentro e é bom pra caramba, eu me amarro. É, são oportunidades, mas aí são oportunidades mais pontuais. Então, resumindo, eu acho que até que eu não deixei tão claro isso nesse vídeo aqui, vou clarear agora, que a primeira coisa que a gente avaliou, a curva do dólar, cara, atrapalhou muito a gente ter preços agressivos. Se o dólar estivesse flutuando no mesmo patamar o ano inteiro, a gente teria preços mais agressivos hoje. Já teríamos, já estava tendo. Não está tendo agora, eu estou falando que está com preço de black. Não está, Bruno, não está com preço de black. Por causa da merda da curva do dólar que atrapalhou a gente, cara. Porque estava com preço normal, agora que baixou, cara, já parou pra pensar que baixou o lucro do cara que importa, do distribuidor, dos lojistas, baixou o lucro de todo mundo, porque o dólar aumentou, nossa moeda desvalorizou. A gente paga pra eles em real, a gente não paga em dólar. Então a gente está pagando com a moeda mais desvalorizada. E eles lá estão comprando em dólar. Consegue ver isso? Então já está o preço de black. Eu falo, já está o preço de black. Está nada. Não é preço de black. É preço de black, rapaziada. Eu sei que é duro ouvir isso, você tem que espernear, caramba, quatro aí, mas é o preço de black. Não vai ver nada muito diferente na Black Friday real mesmo de sexta-feira, até voltar a Black Friday, final do ano. Você vai ver novidades. Talvez um agent que apareceu ali, outro que apareceu aqui, uma ajudinha aqui, algumas novidadezinhas. Mas nada muito além do que você está vendo, não. Eu queria terminar o vídeo assim, para você entender melhor. E o link do meu Telegram, esse está aqui embaixo, é o primeiro, onde a gente vai fazer cobertura de todas as lojas aqui, com as melhores ofertas, já começando agora no 11 do 11, o AliExpress. Cara, acabou de sair. 5700 X3D, 1100, 1100 e pouco. Tem saído em 1100. E os caras estão nem esperando o 11 do 11. Está vendo? Olha aí, confirmando o que eu estou te falando. Beleza, meu queridão? Então, fica com Deus. Forte abraço. Não esqueça de dar o joinha nesse vídeo. Tamo junto e misturado. É nóis. Oh, this you crazy mother...